Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. É com muito carinho que eu quero compartilhar algo da parte de Deus com você. Você já parou para se perguntar como fluir nos dons do Espírito Santo? É sobre esse assunto que nós queremos com muito carinho compartilhar nesse momento com você. Vem conosco! Olá, meus queridos. Quando falamos de fluir nos dons do Espírito Santo, é uma pergunta que simplesmente precisa de resposta. E essa resposta, muitas das vezes, é questionada dentro de nós. O porquê que, muitas das vezes, acreditamos ser tão difícil se mover nos dons do Espírito Santo? Mas talvez a pergunta que nós buscamos a resposta é como fluir nos dons do Espírito? O que é necessário que eu faça? O que é necessário que eu venha ter na minha vida para que as manifestações do Espírito Santo passem a ser algo contínuo através da minha vida, através do meu propósito de vida? E nós precisamos de verdade compreender e entender algo. Quando você tem um encontro real com Jesus, quando você tem um encontro real com o Espírito Santo, a sua vida muda. E quando você tem a sua vida mudada por Ele, automaticamente os dons são derramados sobre a sua vida para que você passe a ser útil ao reino dos céus. Para que você passe a ser útil a Deus. Para que você passe, literalmente, a cumprir o seu propósito de vida nessa terra. Quero convidar você com muito carinho a pegar a sua Bíblia e abrir ela no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 12, do versículo de número 7 em diante. 1 Coríntios, capítulo de número 12, do versículo de número 7 em diante. Está escrito assim, Perceba que quando você tem um encontro com Jesus, o Espírito Santo passa a treinar você. Agora você será treinado para viver algo. Agora você será treinado pelo Espírito de Deus para que você possa se desenvolver nos dons que vêm do Espírito Santo. O Espírito Santo vai, literalmente, derramar e fazer, através de você, acontecer aquilo que, de forma natural, nunca poderia acontecer. Os dons do Espírito Santo, que traz o sentido da palavra charismo, ou seja, presente, é aquilo que Ele confia sobre as nossas vidas para que nós venhamos viver nessa terra, como homens e mulheres que vivem como uma vida em que a sua utilidade em fazer, em transformar, em ver pessoas serem tocadas por Deus, faz com que dentro de você algo passe a contribuir para que tudo isso aconteça. O amor, o amor de Deus, é a resposta para os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo olha para dentro de você e vê a capacidade, e vê dentro de você o potencial para viver coisas incríveis. Mas, sem amor, talvez os dons da sua vida, que o Espírito Santo confiou, eles não sejam tão úteis, porque, afinal de contas, o amor vai fazer você olhar para aquele que está ferido e levar a ele a cura. O amor vai fazer com que você veja aquele que precisa de alimento e o alimente. O amor vai fazer com que, literalmente, você entenda que a dor, que o sofrimento, que os casamentos acabados, que as vidas perdidas sejam restauradas pela manifestação dos dons através da sua vida, seja pela profecia, seja pela operação de milagres, seja pela revelação, seja pelo dom de curar, seja por qualquer dom que se manifeste através de você. O Espírito Santo vai se manifestar, e cada manifestação é visando um fim proveitoso. Você vai encontrar pessoas que precisam que um dom se manifeste para aquele momento, mas você também encontrará pessoas que precisem de outro dom que se manifeste. Então, muitas das vezes, nós paramos para perguntar para nós mesmos, afinal de contas, qual dom existe sobre a minha vida? Isso nós precisamos ter muito cuidado, porque, afinal de contas, não é qual dom está sobre a sua vida, é qual a necessidade do seu irmão. Talvez, vai existir lugares onde você esteja, que a necessidade é cura, e Deus vai operar a cura através de você. Claro que existem ministérios, existem pessoas que, literalmente, elas carregam a manifestação de um dom em uma área muito específica. Então, você vai ver que existem lugares onde o dom vai se manifestar, simplesmente porque, dentro daquele ministério, existe uma ação muito forte para aquele dom. É cura, é milagre, é libertação, é restauração, é profecia, e você vai ver as pessoas serem tocadas por Deus através do que Ele confiou na sua vida. É tempo de você parar para pensar que qual o segredo para fluir nos dons do Espírito Santo? É o amor. Porque Ele confiou sobre a sua vida, os dons. Mas esses dons, se eles não forem utilizados, de que utilidade eles têm? Qual será a utilidade dos dons se você não amar? Porque se você não amar, você não vai buscar fazer algo diferente do que todos fazem ou sequer obedecer a voz de Deus, porque, afinal de contas, quando você ama, o único desejo que existe dentro de você é que você quer que as pessoas conheçam a Ele. É que você deseja que as pessoas sejam transformadas por Ele. É que você deseja que as pessoas sejam tocadas pelo poder do Espírito de Deus. É tempo de você começar a fluir nos dons do Espírito, andar, caminhar e viver diariamente tudo aquilo que Ele deseja para a sua vida. Chegou o seu tempo de fluir nos dons. Chegou o seu tempo de manifestar os quatro cantos da terra. Que Jesus Cristo é o Senhor e que, seja qual for a situação, Ele tem a solução através de você e dos dons que o Espírito Santo confiou na sua vida para a outra. A outra pessoa que tanto necessita está sobre a sua vida. Deus abençoe você e Deus abençoe o seu ministério, o seu propósito de vida. E lembre-se, flua nos dons e deixe fluir aquilo que Ele te chamou para viver. Deus abençoe. Tchau, tchau.